Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o amigo Matt e eu estou aqui de novo com mais um vídeo em português aqui no meu canal no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre cinco mitos que estão impedindo o seu progresso aprendendo idiomas. Esses mitos são muito ruins, porque se você acredita neles, você vai impedir o seu progresso aprendendo inglês ou qualquer idioma que você está tentando de aprender. Ok, vamos quebrar esses mitos, vamos lá. O primeiro mito que a gente vai quebrar é isso, o mito que você consegue aprender rapidamente. Isso não é verdade, demora muito tempo aprender uma idioma, cara. Eu já vi anúncios que dizem que esse aplicativo pode te ensinar espanhol em três semanas ou esse aplicativo pode te ensinar inglês em um mês. Não, 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 não. That's not true. I'm looking at you, Babbel. Isso é um mito bem perigoso, porque se você acredita nisso e estude por três semanas e você faça tudo certo, você ainda vai falar assim, tipo... Olá, tudo bem? Sim, obrigado. Onde fica o banheiro? Depois de três semanas você só vai conseguir falar umas frases comuns, você não vai ter fluência, você não vai conseguir escutar inglês, você não vai conseguir falar. Então, não se deixe enganar por isso. Porque se você tem uma expectativa tão exagerada e então depois de três meses você ainda não consegue falar, é possível que você vai acreditar que você não tem o que precisa, que você não... That you don't have what it takes to learn a language. Mas isso não é verdade. Você consegue fazer isso. Simplesmente demora. Então, o mito que você consegue aprender rapidamente não é certo. É completamente errado, então não acredita nele. O segundo mito que eu tenho hoje é também horrível e pessoas usam isso como uma desculpa de não aprender idiomas. O mito do que eu falo é isso. O mito que as crianças são melhores em aprender idiomas que os adultos. Não. Me dê só um exemplo de uma habilidade que as crianças têm e que os adultos não têm. As crianças não conseguem escrever. As crianças não conseguem caminar. As crianças não conseguem ler. As crianças não conseguem aprender um idioma melhor que você. Demora tipo seis meses até uma criança consegue dizer a sua palavra primeira. Mãe, pai, um sílabo, seis meses e você acredita que uma criança é melhor em aprender idiomas que você não. Não é verdade. Chega de pensar assim. Chega de usar esse desculpa. Ok. Mito. Número três. É preciso usar livros de gramática. Eu odeio livros de gramática. Então, eu não usava nem um livro de gramática para aprender português. Eu não estudei nem um minuto mais do que eu faço com Duolingo. Quando você era criança, você não usava nem um livro de gramática para aprender português. Então, por que fazer isso para aprender um idioma novo? E eu não estou dizendo que os livros de gramática são completamente inúteis, mas eu acho que assistir uma série em Netflix é o melhor uso do seu tempo aprendendo qualquer idioma que usar um livro de gramática. Você ouviu certo. You heard that right. Eu acho que televisão é o melhor jeito de aprender idiomas que estudar. Sim. Ok. O próximo mito é isso. O mito é que é preciso ter imersão para aprender um idioma. Você não precisa de imersão. Você tem tudo o que você precisa dentro da sua casa. Estamos vivendo numa época em que temos celulares, temos Netflix, temos a rede. Então, tudo o que você precisa para aprender um idioma está aqui, no seu bolso. Não é preciso ir para os Estados Unidos para aprender inglês. Sim, é ideal, é melhor e você vai acelerar o seu progresso se você consegue fazer isso, mas eu sei que não é possível viajar hoje. Eu não consigo viajar por causa da Covid, mas isso não importa porque eu uso a rede, uso a internet para aprender português e você consegue fazer o mesmo. Mito número cinco e meu predileto é isso. O mito é que aprender um idioma é difícil. Não é. É fácil. É muito fácil. Simplesmente demora muito tempo, mas eu não trabalhei duro para atingir esse nível de português. E você não precisa trabalhar duro para aprender inglês ou alemão, qualquer idioma. Você simplesmente precisa de continuar fazendo o seu Duolingo ou qualquer coisa que você está fazendo todo dia, dia após dia após dia, por muitos dias. Então, você vai falar muito bem, é tipo mágico, que fácil é. Sim, é muito interessante observar a sua mente aprendendo um idioma e sim, é muito fácil. Então, chega de pensar que é difícil porque isso está impedindo o seu progresso e se você quiser aprender, você precisa acreditar que é possível. Ok, gente, thanks for watching, thanks for busting those five myths of language learning with me. Se você quiser mais motivação para aprender um idioma, inscreva no canal, me deixe um like lá embaixo, me deixe um comentário com as suas perguntas sobre as minhas estratégias de aprender português que você pode usar para aprender inglês ou alemão, chinês, japonês, qualquer idioma que você está tentando de aprender. Eu espero que você não desiste, I hope that you don't give up, and that you keep moving forward, que você segue em frente. Mas, para agora, isso é tudo que eu tenho, então, até o próximo, gente, tchau. Eu não sei o que eu estou fazendo assim com a minha câmera, não. Ok, tchau. Tchau, tchau.